Para incentivar crianças e adolescentes a se divertirem longe dos jogos eletrônicos e da internet, um grupo de participantes de Ioiô fez uma demonstração numa escola de Maringá. E pelo jeito a molecada gostou da proposta. Sabia, Jack, que eu era o kak no Ioiô? Até hoje, rapaz, sei fazer o triângulo, montanha-russa, é... vamos ver. As possibilidades de manobras são infinitas. O Ioiô é uma brincadeira antiga que já divertiu e ainda diverte muita gente mundo afora. Mas é uma novidade para essa molecada? O primeiro contato costuma ser, digamos, embaraçoso. Olha a dificuldade do Gabriel. Porque é difícil de manusear. Mas nas mãos de especialistas a coisa muda. A bandeira do Brasil ganha forma como num passe de mágica. A torre Eiffel fica pertinho, pertinho. O cachorrinho passeia à vontade. Sobram sorrisos e admiração. Muito legal, é bem divertido. O grupo leva essa interação para as escolas de todo o Brasil. A intenção é mostrar um jeito diferente de brincar, de se divertir, distante do universo virtual tão familiar para eles. A nossa ideia é de vir estar resgatando esses jogos, vai rolar competições para as crianças e mostrar que dá para a gente brincar também sem ser só computador e videogames. E não é que deu certo? A Sara puxou para ela a oportunidade de aprender. E no vai e vem entre os dedos, descobriu uma brincadeira divertida. É meio complicado fazer tudo, né? Que não é tão fácil. Mas é divertido? É, muito divertido. Mas essa atividade é muito importante sim, para eles terem uma interação diferente, ter contato pessoal, essa questão do tato que é importante. A coordenação motora, a concentração, a parte da cognição da criança e também a socialização das crianças. Aí, uma iniciativa muito bacana dessa escola, o Colégio Marista, né? Aqui de Maringá. Ele está, peço que está no nome aqui, porque é digno de parabéns essa iniciativa. Porque o molecada hoje em dia, meu filho, só quer saber tablet, tablet, internet, joguinho, dedo, dedo, dedo. E o ioiô é muito legal, e é uma brincadeira saudável e bacana, e que desperta atenção nas crianças. Então, fica a dica aí, para a Secretaria de Educação aqui de Maringá, entra em contato com esse grupo aí, fecha aí um negócio aí, para eles se apresentarem também nas escolas públicas, né? É raro a gente ver esse tipo de iniciativa em escola pública. E está aí uma ideia muito legal, para a Secretaria de Educação aqui de Maringá. Lógico que esse pessoal aí, eles vão em várias cidades, estão a despesa e tudo, então tem que haver a contratação. Mas é uma ideia legal apresentar o ioiô para a criançada. Arrrrrrrr